Beleza, aqui é a missão que você tem que salvar um refém e além disso tem que pegar umas amostras no laboratório, se você quer é muito boa, eu gosto dela, ela tem flashbang, tem umas coisas pra você usar legal, entendeu? Tem 5 objetivos e é fácil, não é difícil não, avance com a MP5, a granada, a Stangran Raid, que é a flashbang, a C4, detonador e mina, ótimo, bateu o primeiro carinha pra você matar aqui, pronto, eu ganhei um tiro já, caralho, Vamos assim, caralho Beleza Tirando a cachola Vamos assim, caralho Vamos assim, caralho Que que não vale aqui, rapá? Que vale Que que o jogo vale sim Que que não vale aqui, rapá? Ok Beleza, agora vou pegar um carinha aqui, ó Primeiro não Não sei Aquele não sai Vem vedão Vem vedão Siga meus monos Pronto Ai 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 Vou ter que esperar ele cara, tá louco E agora eu vou pegar meu espaço 12 Eu vou pegar meu espaço 12, só ruxando um dos caras Agora um ruxamento 2, só ruxando Eu acho que essa é uma amostra, por que pariu Dá uma dosada aí dozeiro Descubri na sala Tem mais uma amostra aqui Já era Puxando Tem... Tem camperização não, rapaz Nossa, quase morreu Caramba Não, morre não Piadão Pronto Galera Mais uma sonda doze aqui Porra, não tem mais uma sonda doze Viado Laboratório Tem mais amostra aqui, não é? Essa é uma sonda doze, bonita, gostosa Isso aí Mais uma prova aqui dos carinhos Mais uma prova aqui dos carinhos Parece a prova essa merda, acho que é Uma coisa de laboratório Não se muda nada Vai Mas sim, as companheiros elegiam Outras armas Beleza Seis munições vão fazer um estrago bonito aí Eu quase morri Eu morri Ah, vai se fuder Tchau 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 Seu carro Tchau Eita, fusão, vai atrás de mim aqui porra Mas eu morri Pegou mais munição aqui, pegou o magic kit Vamos dizer que é foda, cara Pega, toma Beleza, agora o objetivo é fechar o refém Penso que vai ter mais uns 3 carinhas Vou pegar o K-Card Ah, eu não sabia que tem que estar Estão assistindo na cabeça Caralho, é esse lag, tu que pare Quem jogou o BF3 num lag mais mal de todos Sem gráfico, nenhum lag gráfico Nem lag de ping Bom, aqui não é nada É só rushar então Viadão Morreu Ai, tem outro cara aqui Pronto Pronto A gente, não dá tempo Ele vai matar eu Beleza Recarrega a minha vida inteira Foda que tá no difícil, né? Tá bom que Tem auxílios, né? Beleza, vou entrar aqui agora Hum É, acho que era o K-Card Tem que pegar Pegar o K-Card Eu tava sangrando Beleza Acabou de uma porta Ah, cheguei Isso aí Olha lá Espaço doze Tira pra caralho, hein? Que pariu, olha lá Tira na perna doze Tira no braço Dezessete Tira no corpo Ou um headshot só Eu falo, não dá pra dar head de doze nesse jogo Muito difícil Faz que a bola não quer ir pra cabeça Beleza Mas que a próxima missão agora É a missão que tem que desarmar Umas bombas que tem embaixo do prédio Você tá bem? Sim, obrigado a Deus Você tem que parar eles Eles têm Eles têm E morreu Ah, eu não morre? Tô louco Beleza Fechadinha aqui Puta que eu quero aqui Esperto né Esperto né Tem que ser esperto Aí ó Boto o decodefire aqui Vamos ver se vai vir um otário Explodir aquela bomba lá Beleza Já desarmou a bomba Eu não vi ninguém Perdi uma mina Nada não Beleza que eu dou aquela roxadinha Não tem mais ninguém pra cá né Há bem Há bem Que coisa Há bem Cícaralho Pronto, morreu. Acabou minhas balas, cara. Puta que pariu! Desarmou de uma bomba aqui. Uma bomba desarmada. Aqui é a última bomba. Puta merda. Beleza. Não apareceu mais ninguém. Isso aí, tá bom. Missão realizada. Matei o último cara ainda. Isso aí, então. Então, na próxima missão... Eu vou dar o corte aqui, né? A próxima missão vai ser o próximo vídeo. Então, beleza, pessoal. Falou, até o próximo vídeo. Quase morri, caraca. Puta que pariu! Tchau.